O planejamento de segurança para os Jogos Rio 2016 foi apresentado hoje no Rio de Janeiro aos representantes do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, eu conversei mais cedo com o secretário extraordinário de segurança para grandes eventos, Andrei Rodrigues. Ele disse que o planejamento de segurança para os Jogos em 2016 envolve mais de 20 instituições, entre elas as Polícias Federal, Civil, Militar, Rodoviária, os Departamentos de Trânsito, as Agências Reguladoras e o Itamaraty. Ele disse que foram discutidos nessa reunião os eixos de atuação, como a Família Olímpica, que são as delegações, os participantes, os atletas, controle de fronteiras, imigração e prevenção ao terrorismo, entre outros. O secretário disse ainda que a partir de julho desse ano começa uma sequência de eventos-testes para testar a estrutura e o planejamento de segurança. Esses testes devem ser realizados até maio do ano que vem. E essa tarde, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bassi, reuniu com a presidenta Dilma Rousseff. Ele disse que se sente tranquilo e confiante com relação ao comprometimento da presidenta Dilma Rousseff e dos governos federal, estadual e municipal com relação ao êxito dos Jogos Olímpicos. Ele disse que o maior legado dos Jogos para o Rio de Janeiro e também para o Brasil são os investimentos, as obras de infraestrutura e de transporte. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, também falou sobre o legado dos Jogos Olímpicos. Ele citou como exemplo os investimentos em segurança e o incremento do turismo. É uma agenda positiva para o Brasil. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eles representam para o país não só o incremento do turismo, o incremento que nós teremos, sobretudo, nos investimentos estrangeiros. Exemplo da Copa, o Brasil teve uma cresce muito grande de investimentos, mas o legado imaterial. É preciso fazer com que o país experte para a prática esportiva, é preciso que os nossos filhos, eles tenham vontade de praticar esporte. Isso se traduz também em prevenção e o gasto, naturalmente, do governo depois, com saúde pública, com segurança pública, tende a ser menor. Portanto, é uma boa economia. Os Jogos Olímpicos vão ser realizados no Rio de Janeiro de 5 a 21 de agosto do ano que vem. Aline. Carolina Becker, com informações ao vivo. Muito obrigada, Carolina.